Olá, eu sou o Cabo Thiago Joaquim do 12º Batalhão de Bombeiros Militar de Patos de Minas. Na manhã dessa segunda, feira 16, atendemos a ocorrência de queimada aqui no Perinto Urbano. O local fica no bairro Ipanema. Por conta da vegetação seca e ventos, rapidamente as chamas se alastraram pelo terreno. As equipes do Corpo de Bombeiros rapidamente deslocaram para o local e, com técnicas de combate a incêndio florestal e materiais específicos, conseguiram controlar e debelar o incêndio após uma hora e meia de combate. Estima-se que queimou cerca de 10 hectares de pastos. O Corpo de Bombeiros reforça a necessidade da conscientização da população quanto a não provocar queimadas, pois, além do risco do incêndio, a fumaça tem prejudicado as pessoas, principalmente as que sofrem de problemas respiratórios. Em casos de urgência ou emergência, ligue 193. Bombeiro, o amigo certo nas horas incertas.